Exercício 13, single para diddle em jazz e shuffle, condução no shimbal em shuffle, condução no shimbal em jazz, vamos transferir para o condução, shuffle, shimbal em semínima, condução em jazz, o shimbal será tocado nos tempos 2 e 4. Trabalharemos nesse exercício com o nosso amigo para diddle, porém, trabalharemos com 4 manulações, começando de lugares diferentes. Single para diddle. É o padrão. Próximo, inward para diddle. Novamente. Reversa para diddle. Novamente. Outward para diddle. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, 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 direita. Vamos agora trabalhar a condução em shuffle com cada um desses paradiddle. Single Paradiddle, padrão 1 Em Shuffle Padrão em Shuffle no condução com Paragido Inward Padrão em Shuffle no condução com Paradiddle Reverse Padrão em Shuffle no condução com Outward Paradiddle Agora vamos conduzir o prato de condução em Jazz e vamos trabalhar com cada uma das manulações do Paradiddle Simples condução em Jazz com Paradiddle Simples Agora condução em Jazz com Inward Paradiddle Música Música Condução em Jazz com Reverse para Diddle Condução em Jazz com Outward Paradiddle Música 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 Música